Foram quase duas horas, sob a mira de um revólver, muitas ameaças e agressões físicas. Vinícius é um dos cinco funcionários feitos reféns, junto com o dono da metalúrgica. Um pouco agressivo, né? Entrou e jogou álcool no banheiro, no chão do banheiro. Pensei que ia botar pouco, né? O empresário havia acabado de abrir o galpão às 7h20 da manhã, quando foi rendido por um menor de 16 anos armado com um revólver calibre .32. O assalto havia sido planejado por um outro adolescente, também de 16 anos, que trabalha na metalúrgica há poucos meses. No começo, ele chegou a se passar por vítima. Eu só vi que era ele, bem já, vamos dizer assim, uns 20 minutos, meia hora passado, que eu estava lá em cima. Porque ele me amarrou nós dois juntos, eu e o meu funcionário, esse ladrão, né? O funcionário ladrão foi amarrado comigo, subiu nós dois lá pra cima, esse que estava armado. E ali ficou, ficou como se ele também fosse vítima, né? Aí eu te falo a verdade, eu não sei o que aconteceu, onde que foi que ele se mostrou como um dos ladrões, né? Agora, no final, eu fiquei sabendo que era o funcionário mesmo. Assim que o dono da empresa e os funcionários foram feitos reféns, eles foram trazidos aqui pra dentro deste banheiro, eles foram colocados, todos amontoados aqui, amarrados, tiveram as mãos amarradas, eles usaram, né? Essa espécie de lacre de plástico pra prender as mãos dessas pessoas e jogaram álcool no banheiro e ficaram ameaçando atear fogo a todo momento. Depois, o dono da empresa, ele foi retirado daqui, levado pro andar superior e foi nesse momento que ele conseguiu ter acesso ao celular que estava guardado com ele e chamaram a mulher, né? Avisaram a mulher que estava acontecendo esse roubo, esse assalto aqui na empresa e então foi assim que ela chamou a polícia militar. Eles não pegaram meu celular. Meu celular ficou comigo, na hora que eu estava vendado lá na sala lá, eu mandei uma mensagem pra minha esposa e já desliguei o celular também, porque eu pensei, ela vai ligar, né? Aí, depois, passou uns 15 minutos, ele me deixou sozinho de novo, aí eu mandei uma mensagem de voz baixinha pra ela e dessa vez eu já não consegui desligar o celular mais. Tanto que o celular estava dando mensagem, chamando, e ele foi lá dentro, você tá com o celular? Falei, não, tô não. Por que eu deixo o celular? Falei, não, tá não, tá lá em casa. Ao receber as mensagens do marido, a Aline chamou a polícia. A PM isolou a área e durante mais de uma hora e meia negociou a liberação dos reféns. Fui iniciadas as negociações, tinha dois infratores lá dentro, né, menores infratores, até então a polícia militar não sabia em que eles renderam o proprietário e depois os funcionários que iam chegando, eles foram conduzindo para o interior do estabelecimento também e através da negociação da polícia militar, que foi ganhando uma confiança com esse causador do evento crítico, um já se entregou mais rapidamente e posteriormente, após mais de duas horas de negociação, o outro infrator também se entregou. Para o empresário ficam o medo e a indignação, sobretudo por saber que foi vítima de um jovem ao qual estendeu as mãos oferecendo oportunidade de trabalho. Daqui para frente nem eu sei como vai ser. Tomar cuidado só e medo, né, sempre, medo nunca vai deixar de ter agora.